E após a assinatura dos acordos com a chancelera alemã, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa e falou sobre a situação econômica no Brasil. Tem duas coisas que me preocupam todo santo dia. Uma é a elevação do desemprego pelos rios, porque eu sei que isso provoca sofrimento nas famílias desse país. Então, eu me preocupo com isso todo dia. E tudo que eu faço é para impedir que isso ocorra, que isso aumente, que nós tenhamos esse momento que nós estamos passando dificuldade e essa consequência. A segunda questão que eu me preocupo todo santo dia é a inflação, a redução dos preços. Por quê? Porque corrói o bolso das pessoas. Então, são os dois. A resposta é sim, me preocupa sim. Eu só penso nisso. Eu tenho certeza disso. Vai melhorar.